Bom dia! Cadê o bom dia da mamose? Acende a luz, Bibi. Deixa que ele acende, Bizinho. Eba! Olha quem acordou tarde, que dormiu ruim de madrugada, né, B? E aí, vamos pro papai já já? Bom dia, 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 gente. Hoje é terça-feira e eu vou viajar trabalho hoje, vou pra Olímpia. E aí eu vou levar vocês comigo. Ai, eu se anjo pra gravar vlog pra vocês. Tô com uma falta de absurda, minha asma tacando. Agora eu tenho que deixar as crianças com o pai, ou o Guilherme, no caso. As cachorras também. Guigui, vamos, filho! Tô atrasada, na verdade, ó. E eu vou de pijão mesmo, gente, porque tem que tomar banho e lavar o cabelo. Eu não vou me trocar só pra ir. Olha isso, óleo puro da minha cabeça. Olha isso. Guigui! Tá provocando o irmão. Bom, gente, deixei as crianças lá com o Guilherme. Agora eu tomei um banho e lavar o cabelo. Já agora de manhã, porque eu vou fazer, retocar meus cílios e minha sobrancelha. Eu faço brow illumination, né, na sobrancelha, que é... Deixar ela assim, sabe? Gente, eu tô amando esse formato. Porque... Cadê meu coisinho? Porque eu não faço muito, como fala? Muito espetadinha, sabe? É só pra dar um voluminho. Nossa, meus cílios duraram bastante dessa vez. Enfim, e aí eu vou lá, e aí como não pode... Ai! Caraca! Enfiei o negócio do meu olho. Ô, Jesus amado! Desculpa, olhinho, desculpa, desculpa. Vocês viram isso? Isso que dá gravar e pentear os cílios, ó. Peraí. Tô bem, gente, tá? Tô super bem. Então, aproveitei e lavei o cabelo, que não pode molhar, né, os cílios e tal. E é isso. Aí eu tenho horário 11h30. Depois eu volto. Cara, eu tinha que ir no shopping. Vou trocar essa película do meu celular, porque ela tá levantando, ela tem garantia. E eu tô com muita preguiça de... Eu não sei se eu vou... Preguiça real. E aí, quem... Nossa, quem diria que eu estou... Eu estou com preguiça de ir no shopping. Enfim, nunca na minha vida, gente. Nunca, real. Hoje eu estou. Enfim. E aí eu vou fazer as malas, que mais tarde partirei pra viagem. Vamos falar antes, tá bom? Pronto, gente. Essa aqui é a franja. Aí já passei... Fiz o meu skin care. E aí... Meu quarto tá uma zona? Tá uma zona, mas é o único lugar da casa que tá uma zona, entendeu? Mas é uma zona comportada. Dá pra estar até dobradinho aqui as coisas, entendeu? Mas é o único lugar da casa que tá assim. Por quê? Porque, olha, gente. Já arrumei a caminha dos crianças. Falta só guardar essa roupa aqui. E essa aqui embaixo da cama. Já tirei a roupa do varal. Eu só deixei a roupa que ainda não secou. Tá? Já lavei... Já arrumei aqui. Já lavei toda a louxa. De manhã, enquanto o Bernardinho dormia. Fui agilizando aqui lavar louça, sabe? Aí falta só o quê? Lavar os tênis? Preciso ver qual que eu vou hoje. Se eu lavar, não vai dar tempo de secar. Droga. E aí, eu vou jogar esse lixo lá embaixo, aproveitar. Porque apartamento a gente tem que jogar lá na varanda, né? Na varanda não, na garagem. Guardar esses tênis e tal, mas é pouca coisa. E a casa lá vai ficar suja, vai ficar suja. Por quê? Eu chamei uma moça pra vir limpar aqui na quinta-feira. Então, caraca, senão eu teria que limpar tudo hoje. Aí não ia dar tempo de fazer mala, fazer as coisas que eu tenho pra fazer, sabe? Aí ela vem quinta limpa, aí quando chegar vai tá limpinha. Olha que delícia, gente. E sabe uma coisa que eu reparei? Que eu vou até desabafar aqui no YouTube. O YouTube, gente. Eu reparo que as pessoas, elas gostam de ver mais a parte família. Tipo assim, com as crianças. O que eu faço com as crianças. Agora, a minha parte, a minha vida pessoal... Aí, galera, não curte muito ver, não. Sabe? Eu acho... Ai, gente. Posso falar? Ó, eu vou falar agora uma coisa pra vocês. Ai, porque eu não gosto dessa nova amiga da Babi, a Mandy. Ai, porque é isso. Eu leio alguns comentários assim que eu falo. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você que falou isso. Nova amiga da Babi. Aonde que ela é nova? Me fala. Ela foi a única amiga minha que foi no enterro do meu avô. quando o meu avô faleceu. Foi a única. Tá? Com filhos. Tá? Ela tem dois filhos. E ela foi a única que foi lá me acudir, me abraçar. Tá comigo. Então, assim... Onde que é a nova amiga, cara? É que o que que acontece é que no passado a gente não tinha tanta conexão... Conexão não. A gente não tinha tanto contato. Conexão a gente sempre teve, mas não tanto contato. Sabe? Por N motivos. Hoje, graças a Deus, a gente tá tendo muito contato. Ela trabalha comigo, hoje em dia também, quando eu preciso. Então, por isso que ela também tá sempre aqui quando eu preciso. E é isso, gente. É sobre isso. É a minha melhor amiga. Não acho legal ler esse tipo de comentário, até porque eu sei muito bem da índole dela, do como ela é, do que que ela fez por mim e do que ela faz por mim. E a amiga que a amiga tá aí. Entendeu? Independente de qualquer coisa, a amiga que a amiga tá aí. É só esse meu recado. Tá? É isso agora. Vamos. Partiu pra... Fazer a sobrancelha. Ah, eu vou levar só a chave, né? Vou levar a bolsa pra quê? Cheguei aqui agora. Vamos fazer. E... Partiu pra casa. Arrumar as coisas que eu quero já... Daqui a pouco ir. Tem uma coisa pra falar com vocês do carro. Pera aí. Olha. Gente, eu já tinha feito brown, né, Rafa? E não precisa de outra sessão. Então, só uma só. Eu confundi. É, então. A gente te fez na última vez. Tá linda ainda. Você não tinha feito. E olha como durou os meus cílios. Um milagre, né, amiga? É. Isso é um milagre. Tem que ser comemorado. Pois é. Voltei. Fiz os cílios aquela hora. Aí já almocei e dei uma escovada no meu cabelo. Eu comi uma marmettinha low carb. Sabe? Bem rapidinho, porque eu quero logo ir. E pra onde? Que vocês não sabem, né, gente? O que que acontece? O meu carro tá com um probleminha lá. Que aí eu falei com o pessoal do pós-venda. Pra tentar consertar. E aí eu vou aproveitar. Pra... Que eu vou viajar esses dias. Pra poder deixar o carro lá, entendeu? Porque aí eu volto na sexta e já pego o carro. Espero, né? Se Deus quiser. Falei pra eles que eu preciso na sexta. Então, o que que acontece? O ônibus que eu vou pegar hoje, gente, fica na Barra Funda. O carro também fica lá perto da Barra Funda. Então, assim, não tem sentido eu voltar pra minha casa. Entendeu? Porque eu moro em Alphaville. Rôlei do caramba. Aí o que que eu pensei? Eu preciso ficar em algum lugar. Porque o... O ônibus sai às dez da noite. Então eu teria que chegar umas nove da noite. Só que eu ia chegar tipo seis e meia. Ficar lá esperando, sabe? Aí eu vou pra casa da Mandy. E quando der o horário, eu pego o Uber e vou pra lá. Mais fácil, mais de boa, mais tranquilo. Janto comidinha quentinha. Que eu já falei, já avisei. Olha, amiga, tô indo pra ir jantar, tá? Sou dessas, gente. E aí... Eu faço isso. Entendeu? Que aí eu não fico esperando, sabe? Eu vou arrumar minhas coisas e vou partir. Quando eu vou arrumar necessário de maquiagem, o que que eu sempre penso? O que que eu coloco de primeiro no rosto, na maquiagem? Então aqui, primer. Então tá, primer. Aí depois vem a base. Eu já vou imaginando, entendeu? Depois o corretivo. Aí depois o pó com a esponjinha. Aí blush. E contorno. E iluminador por último. Aqui é pra fazer a pele, tá vendo? Com o pincel. Aí aqui tem já o coisinho de sombra. Rímel. Delineador. E só. E um lapisinho, às vezes, se eu quiser passar embaixo do olho, tá? Alguma coisa. Porque vai ter evento amanhã. Vai ser gloss aqui. E beleza. Esse aqui eu não vou levar o BB Cream. Vai ficar aqui guardadinho. E aí, gente, o que mais que eu ia falar pra vocês? Isso aqui, certo? Só tem os pincéis. E como eu sou a louca dos pincéis, eu levo tudo. Mas eu não tô afim de levar tudo, então eu vou selecionar aqui. Senão vai ocupar muito espaço. Mas, ó. A gente tem o pincel já de... De passar um clarinho. Vamos pegar um de esfumar. Aqui, ó. Gosto deste. Gosto deste. Gosto deste. Gosto deste passar embaixo. Sempre usa os mesmos. Eu preciso lavar, inclusive. Esse aqui é pra sombra colorida. Aí, ó. Fechou. Pronto. Entendeu? Aí aqui eu vou aproveitar e colocar tudo, ó. Escova de dente. Passa de dente. Esse não precisa. Olhinho do cabelo. Protetor, hidratante. Pros olhos. Esse aqui eu vou guardar, que eu não vou levar. Eu vou levar esse aqui, que meu lábio tá super ressecado. Isso aqui também, esponjinha da maquiagem. Aqui são os acessórios. Que eu já vou embalar, gente. Tudo isso aqui. Porque, como eu estava... Tinha ido viajar. Aí eu já uso tudo isso aqui junto. Entendeu? Tô com uma preguiça de colocar aí em saquinha essas coisas. Creme noturno. Esse aqui eu não vou usar. Zodo. Falta o quê? Shampoo. Não sei se eu vou lavar o cabelo. Não estava querendo. Porque eu lavei hoje, né? Então, vamos ver. Eu separei dois looks, gente. Porque, como é beach club, assim, uma coisa mais chique. Eu gosto desse conjunto aqui de shorts com esse blazerzinho, sabe? Ou este vestido também. Eu vou ver na hora. Então, eu vou levar duas opções aqui, ó. Coloquei algumas coisas aqui na mala já. Falta o sapato. E o look do dia seguinte. Gente, estou pronta. Estava gravando um vídeo. Não combina, não combina. Mas eu gostei. É confortável. E é isso que a gente vai. Moletom. Porque embaixo tem uma blusinha branca de calor. Chegar lá eu tiro. E estou... O quê? É estilosa. É isso que a gente quer. Pronto, gente. Tudo pronto. Agora, vou deixar o carro. Vou deixar o carro lá no lugar que eu vou deixar. Depois ir pra mande. Depois pegar o busão. Deixa eu ver uma coisa. Estou levando... Tenho que verificar se está levando... Como eu falo. RG. Documento, né? Documento. Certo? Chiclete. Documento do carro. Um gloss. Sobre isso. E é isso, gente. Ai, ai. Essa calça aqui, ela estava mais larga, sabia? Estou triste. Nem foi. Gente, cheguei. Deixei o carro. Agora, cheguei aqui na mande. Eu comprei dois vinhos pra gente tomar. E um Doritos pra gente comer. Que delícia. Eu vou sair daqui umas nove. Pra ir pra Olimpia. Ai, ai, ai. Cheguei. Deixa eu falar. Ai, eu não consigo gravar. Por isso que eu estou falando assim. Mas eu prometo gravar mais conteúdo com as crianças, tá, gente? Porque eu sei que vocês gostam de ver. Eu também gosto de gravar. Mas, cara, gravar sozinha é mil vezes melhor. Por conta da logística de tudo. Às vezes eu quero ficar dando atenção pra eles. Sabe? Mas é sobre isso. Nosso lanchinho da tarde. Bem saudável, graças a Deus. Super proteico. Super proteico. Embora em fofocas. Cheguei aqui. O seguinte. Comprei um bis. Comi. Comprei uma água. Tô com vergonha de ficar falando. As pessoas aqui oferecem. Comprei uma água também. Aí eles oferecem um anjo. Tem um bisinho. Amiguinho. Eu tô de refrigerante. Eu tô tentadinha. Quer ver? Oi. Oi. Eu dormi, eu dormi não. Eu dormi muito não, gente. Eu dormi muito não. Eu dormi também. Acho que eu cheguei. Bom dia, bom dia, meu povo. Bom, eu já acordei. Já tomei café da manhã. Agora tô aqui já arrumando. Porque a gente daqui a pouco vai almoçar. Acabei de tomar café da manhã e dia eu vou almoçar. Mas eu vou mostrando um pouco do dia hoje. Eu vou gravar mais uns stories. Então eu vou desaparecer um pouquinho daqui. Mas eu vou mostrando um pouco. Tipo, sabe? Das coisas do trabalho. Assim, coisas pontuais. Pra vocês verem. Agora eu só vou, tipo, lá no rosto e tal. Me trocar e esperar. Dá hora pra gente fazer as coisas. Porque o evento é só noite. Então a gente tem meio que hora livre agora, entende? Gente, a gente veio almoçar. E olha isso. A situação desse neném. Desse cachorro. Sem condições, cara. A gente não tá conseguindo almoçar. A gente precisa achar um veterinário pra ele. Que venha buscar. Porque a gente tentou pegar ele e ele avança. Vem pra cá. Vem pra cá, neném. A gente vai ter que levar pro veterinário. Enfim, olha isso. Meu Deus. Eu tô agoniada de ver isso. Meu Deus do céu. Deve estar doendo muito. Coitado. Pra prender a boquinha dele, né? Ele tá aí? Ele tá. Eu não quero ver. Não, fique em paz. Oh, meu Deus. Cadê o neném? Oh, meu Deus. Alguém que falou com você, é isso? A lurdinha me ligou. A lurdinha. A lurdinha me ligou. Vem, querido, vem. Eu me erguei o rostinho. Oh, meu Deus. Nossa, eu tava muito agoniada. Nossa, meu Deus. Querido. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Por favor, a titia te ama, meu bem. A titia te ama. A titia te ama, bem. A titia te ama. Vocês vão me perguntar. Eu gravei tudo pro Instagram. Eu não sei se o YouTube vai me liberar, postar aqui, sobre as postagens do camuzinho, tá? Mas a gente conseguiu resgatar, graças a Deus. O que que acontece? Eu divulguei no meu Instagram. Alguma seguidora viu. Ligou pra onde? Não sei se tem algum tipo de influência, enfim. Eu não sei se foram várias seguidoras, uma, enfim. E aí, conseguimos uma mulher pra resgatar a Cleo, maravilhosa, seu ser humano de luz. O que que aconteceu? A gente tava lá tentando contatos com os veterinários, etc e tal, porque a gente não conseguiu colocar ele no carro porque ele mordeu. E aí, a gente foi almoçar. No que a gente voltou do almoço, a gente foi procurar o cachorrinho e descobriu que tava na casa da dona. E, gente, tem dona. Sim, mas é uma família muito pobre, que não tem condições nem de comprar comida pra eles. Quanto mais pra um cachorro e cuidar de um cachorro, sabe? E aí, no que a gente tava conversando com a senhorinha, parou um carro, que a gente não sabia, parou um carro. E a mulher falou assim, gente, eu vi uma publicação aqui, vocês, da onde que é esse cachorrinho aqui? Vocês podem me ajudar? Eu falei, caraca, é aqui. Ela, eu vim resgatar porque me ligaram, não sei o que. Eu falei, meu Deus, é Deus, não é possível. Graças a Deus, conseguimos, pegamos e levamos pra clínica a doutora Alexandra, que vai cuidar dele. E a gente vai arcar com os cultos, enfim, ela vai me mandar nota depois e, graças a Deus, gente, ele tá numa situação, assim, lastimável, sério. Da agonia de ver a situação do bichinho. Mas é isso. Então agora eu vou tomar banho, tô com o coração mais aliviado, a gente ficou a tarde inteira fazendo isso. Vou tomar banho pra me arrumar pra ir pro evento. Não vou embora, não. Acabou. Gente, tô na minha caminha agora. Pessoal, eu tava tocando música ali, eu vou dormir, porque tô morrendo de sono. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Desculpa não ter gravado muito, mas é que, cara, eu gravo pra Instagram, pro YouTube. Mas é isso, um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.